Meus amigos, quero falar, final de semana, um grande evento que aconteceu, é o Joia 2023, um evento gigante. Hoje eu vou falando a respeito do que aconteceu com o Silonage, outro ginásio, foi super legal. O Joia 2023, a comissão organizadora que eu quero parabenizar, o Gabriel Laba, Ricardo Pobolado, o Marcos Fernando, o Denis Damião, a Lauana Viola, Felipe Guimarães, a Yasmin Haki, o Vitor Damiate, a Heloisa Pavan, o Pedro Rezek, o Marcos Antônio Massoquim, a Bruna Filipe Kowski e toda a galera. Em todos os atléticos também encorridas, Ardilosa, Pisão, Cobra Louca, Dinos, Fagpote, Feroz, Javalocos, Panda, Preguiça, Porto, Medfag, Vilo, Raposa, Pati, Venenosa, 5, 5 de notícias. Os atléticos aqui foram superlegais, foi muito legal, a gente teve que ter uma participação muito boa de todas as atléticas, que movimento demais na cidade, traz riquezas em vários setores, mais ou menos 5 mil pessoas participando, queremos agradecer aqui ao secretário Carlinhos, o Júlio Reisers, o Júlio diretor de esportes, total suporte, Pedro Sampaio também, juntamente na articulação, juntamente com os demais amigos, muito importante, né, pela participação do Sérgio, participação do Sérgio, participação do Sérgio da Pérez. Obrigado, Sérgio. E a gente viu a organização, segurança, eles tinham um ponto médico à disposição para auxiliar em casos de urgência, em casos de urgência, então deixar, todo o meu cumprimento a essa moçada, que muito bem organizou, e, sem dúvida alguma, foi possível gerar renda e divisas ao município, e elevar a nossa cidade pelo padrão aqui de organização. Parabéns a essa moçada. Se tiver o vídeo também do Felipe Casagrande, do Conveixo Berô. Olá, pessoal. Venho, em forma de agradecimento, fazer esse vídeo, mostrando e querendo demonstrar para todos o quanto é importante esses eventos que têm acontecido. Eu sou um hoteleiro que estou há mais de 30 anos na cidade, sei o quanto esses eventos evoluíram, eventos de atléticas, das universidades, de esportes, evoluíram em termos de organização, de tudo, né? Vêm muitas pessoas de fora, elas nos ajudam, não só a hotelaria, como todo o comércio local. Acredito que não podemos deixar de ressaltar a importância deles e que tenham mais sempre, porque isso beneficia toda uma cadeia de consumo em nossa cidade. Muito obrigado a todos os envolvidos. Maravilha. A gente vê o quanto é importante, né? Felipe Casagrande, presidente do Conveixo Berô. Nós vemos aí que movimenta a cidade na totalidade. Mais de 5 mil pessoas envolvidas, farmácias, restaurantes, hotéis. A gente vê aqui postos de combustíveis e tantos outros, né? É muito importante para a cidade. Muita gente vindo, Ubers, movimentação. E vida longa aí ao Joia, que vem os próximos eventos, que eles têm uma organização muito forte, são comprometidos, são dedicados. Novamente, quero agradecer ao prefeito Paranhos, ao secretário Carlinhos, o Júlio Reiser, também, né? Diretor aqui da Secretaria de Esportes. E toda a equipe da Secretaria de Esportes, com total apoio a esses eventos grandes, que fomentam, geram riquezas e tem que acontecer em maior dimensão para a cidade. Isso é muito importante. Peço uma parte, vereador. Pode concedida, Xavier. Obrigado, vereador. Quero também contribuir com a sua fala e dizer da importância que tem eventos como este para toda a cadeia do turismo na cidade de Cascavel. E no momento que nós falamos isso, nós precisamos também fortalecer duas entidades importantes aí, o CONTUR e o CONVENTION. Então, são entidades que fazem um trabalho muito importante e nós precisamos, enquanto o município de Cascavel, estimular para que seja estruturado ainda mais, principalmente o CONVENTION. O CONVENTION, ele tem a função de divulgar o município de Cascavel para trazer grandes congressos, para trazer grandes feiras. Então, tem uma importância muito grande. E agora que nós temos um aeroporto decente, que pode receber voos nacionais, isso também contribui. Então, quero aqui fazer esse registro, dizer da importância que eventos como o JOIA e outros eventos que vêm acontecendo e dizer também da importância de entidades como o CONTUR e também o CONVENTION. Parabéns pela fala, vereador Serginho. Xavier, concordo contigo. Vamos somando forças, é importante demais. A cidade de Cascavel avança, cresce daqui uns dias. Nós já teremos 500 mil pessoas, não tenho dúvida disso. Jovens comprometidos e dedicados. Tem que fazer, sim, eventos com responsabilidade. E sempre vamos ser firmes e fortes em pró-atividades como essa. É importante demais. Desenvolvimento econômico, atividades, fazer com que as atléticas tenham mais fortalecimento. Não tenho dúvida disso. Dá para ver a organização da rapaziada. Muito legal. Novamente, nosso apoio ao JOIA 2023, desse ano, e que vem os 2024, 2025, 2026 e os demais. Força aos JOIAs. Não tenho dúvida aí que venham mais eventos. Já forçando com o nosso deputado Gugu Bueno também, já articulando apoio para, com certeza, que já está juntamente com as atléticas, já juntamente com o governo do estado, que temos que fomentar. Coisas boas têm que ser trazidas à tona, referenciadas e têm que ter o reconhecimento. Parabéns ao JOIA 2023. Sucesso, galera!